Bom dia, Budi. Começamos com essa cena. Uma gata sem vergonha, safada, que está preenha, né? Tá achando pouco ou tá gastando a cada seis meses. Não tô brincando. Não, dessa vez eu vou ficar mais ou menos quase uns três meses com a paixão. Gastando todo mês 60, 70 reais de ração pra você engravidar do primeiro maloca que você acha. Eu quero saber qual dos três é. Se é o cinza, o marrom ou o preto. Porque estavam os três aqui dentro de casa. Porque além de engravidar, ainda trouxe os gatinhos pra dentro de casa. Pra vir comer a ração e aquele gordo não faz nada. Ele é capado, não é dele o filho. Mas você tá preenha, você tá preenha. O que é que eu vou fazer com você, esses filhotes? Eu não tenho condições. Ó a ração. 25 quilos de ração. Ali pra durar três meses. O que é que eu faço com você? O que é que eu faço com você? O que é que eu faço com você, dona Flock? Como é que você me deixa empenhar? Tá achando pouco? E você, irmão desnaturado, eu tô de mal com você. Ó pra que ele fez no meu pé agora de manhã. Quase que eu tinha que levar dois pontos. Né? O que é que eu faço com você? Meu travesseiro tá no chão. O que é que eu faço com você? O que é que eu faço com você? Que nem pra cuidar da casa você percebeu ela trazer os gatos pra dentro de casa e você não bota nem pra fora. Que tipo de gato é você, rapaz? Sabe comer e dormir? Seu gordo. E você, você me paga. Você. Você. Vá procurar quem foi que ele emprenhou. Se a gata descarada, sem vergonha da mamãe. É, Flock. Ó pra aí, ó pra aí. Bom dia, bom dia, alegria, alegria, alegria. E assim começa o meu final de semana, exatamente às 5h52. Tô esperando o horário pra eu subir, pra pegar o buzú. Pois afinal, eu ando de buzú e não tenho carro, tá? Quem tem carro é minha mãe. Não sou eu. Mas vamos dar o horário. Pra aí pro curso, tá? O curso mudou o horário. Quando eu comecei, quando eu retornou, era das 10h às 1h30. Aí agora voltou o horário normal, que é das 8h30 da manhã às 12h30. Então, como eu moro... Deixa eu sentar aqui na minha cadeira. Como eu moro um pouco longe do curso... Afinal, muito longe, né? Porque pra quem mora aqui em Salvador, fala que Cajazeiras é longe. Então, eu pego o carro de 6h30. Que aí eu consigo chegar lá umas 8h, mais ou menos. É, uma hora. E eu nunca consigo pegar o carro direto. Então, eu vou pra estação Pirajá. Que é uma estação de ônibus que tem aqui. Eu vou pra estação Pirajá. Na estação Pirajá, eu pego o Bonfim Ribeira. Se eu não pegar o Ribeira errado, eu dou o meu rolê na Ribeira. Pra depois saltar em frente ao cu. Se eu não pegar o Ribeira errado. Porque tem dois Ribeiras. Tá? Então... Vamos de vlog. Gravar um pouquinho do meu final de semana pra vocês. Tá? Tô de passadeira. Deixa eu explicar a vocês uma coisa. Alguns vídeos aí vocês vão me ver de passadeira. Por quê? Por quê? Por que será, meu Deus? Gente, quem me acompanha no Instagram. Que é este aqui que aparece pra vocês. Tá? Lele. Boita. E... Sabe que... Eu falo direto aqui no Ribeira também. Que eu tô com um topete. Por causa do corte químico que eu sofri com a tintura biocolo. Né? Então, o que que aconteceu? Eu, todo mundo que eu poteava o cabelo... Eu tinha uma franja. Vinha uma franja. Né? Vou botar a foto pra vocês. Essa foto aqui. Então... Eu resolvi assumir a franja. Só que é idiota. Dizendo assim. Em vez... Só de acertar a franja... Né? Eu puxei mais cabelo. O que aconteceu? Eu tô me sentindo estranha. Porque... O que quebrou o meu corte químico. O que quebrou o meu cabelo. Não foi só aqui na parte da franja. Foi... Da... De orelha... A orelha... Que quebrou o cabelo. Quebrou mesmo. E meu cabelo tá aqui. Então... Tá estranha a franja. E por isso que eu tô colocando... O... Eu tô usando passadeira. Tá muito estranha a franja. Né? Por conta... Tá isso tudo aqui meio quebrado. Então... Tá esquisito. Eu ainda puxei mais um pouquinho de cabelo. Pra poder encher mais a franja. Que tava bem ralinha. E ficou mais esquisito ainda. Então a gente tá de passadeira. Tá? É... Antes de você me perguntar... E ali você não usa nenhum tipo de maquiagem. Gente... A única coisa que eu faço... Pra sair... Eu não gosto de rebocar muito a cara. Eu tô com o meu olho coçando. Eu tenho que... Providenciar urgentemente o meu óculos. O meu óculos quebrou. Já tem um mês que quebrou a perna. Até agora eu não fui... Consertar o óculos. É... O que que eu tava dizendo mesmo? Antes de falar do óculos. Ah! Tá. Não gosto de sair de maquiagem. Ainda mais nesse calor. Então a única coisa que eu faço é... Passar um... Um rímel. Um lápis de olho. E um batom. Sinal que a gente fica de máscara, né? Então... Se maquiar pra quê, gente? A gente se maquia toda. Quando a gente tira a máscara, tá lá. A marca da marca... Da máscara certinha aqui, ó. Da base. Então vamos começar o nosso final de semana. Uai! Eu não tenho cliente hoje. Só minha mãe. Né? A... A menina vinha fazer o cabelo, mas desmarcou. Eu adiantei até o cabelo da minha cunhada ontem. Porque ela vinha fazer as luzes hoje e... E marcou. Não vai poder vir porque ela vai fazer a sobrancelha. Então estamos aqui. Né? Eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá no curso. Basicamente hoje eu vou gravar o meu dia, tá? Então vai ter almoço. Vai ter pãozinho que eu vou fazer. Vai ter algumas coisinhas pra vocês. Eu vou gravar o meu sábado pra vocês, tá? É... Meu sábado vai se encerrar. Mais tarde. Vou buscar o boy na rodoviária. E... Não sei qual é o carro que ele vai pegar. Se ele vai pegar o carro de... De uma hora. Aí ele vai chegar aqui mais ou menos umas... Seis horas da tarde. Ou se ele vai pegar o último carro que é de cinco horas. Que aí ele só vai chegar nove da noite. Né? E segue. Segue a vida. Tá bom? Ai... Gente, eu tenho que fazer minha sobrancelha. Eu tenho que tirar um dia pra fazer aquele espardei. Pra poder ficar legal. Acho que eu vou fazer essa semana. Tirar um dia pra fazer sobrancelha, fazer unha, fazer tudo. Fazer um espardei. Acho que eu vou gravar pra vocês. Tá? É... Minhas unhas estão cheias de tinta. Porque... Tô pintando a casa de manhinha. Eu sou pau pra toda obra. Entendeu? Então eu, além de ser youtuber, cabeleireira, psicóloga das amigas, pinto casa também. Tá? Se vacilar, coloco o armário. Eu ainda só não tô colocando piso. E nem rebocando. Ainda. Porque se me der na telha, papai, até isso, eu vou fazer. Tá? Porque aqui é papata da obra. Aqui eu não espero nada por ninguém. Ai, meu salão tá tão bonitinho. Eu tenho um projeto pro ano que vem. E com fé em Deus aí, a gente vai fazer o nosso projeto. Por enquanto, estamos aqui. Né? Chegou produto novo. Selagem da Ilac, tá ali pra testar. Eu só vou testar próximo de Natal. Lá pro dia 19, sexta-feira, eu faço a selagem. Meu cabelo ainda tá lisinho. Eu usei o Botox da Rubelita. Tem mais ou menos uns 15 dias. Tá bem lisinho mesmo, tá? Então, escova rotativa e toca, meu amor. Vamos pro curso. Vou ver se eu pego carro de seis e meia, né? Vamos lá, né? Vamos lá pra vocês. Pro meu sábado. Pra minha rotina de sábado. Vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto